Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Matos, sou mentor empresarial. Esse vídeo aqui é uma continuidade do vídeo anterior, onde eu estou falando aqui como fazer uma loja virtual usando o Google Site. Se você caiu aqui de paraquedas, clica aqui nos cards e assiste a playlist. Volta lá, assiste o vídeo anterior e assiste ali a playlist completa para você entender melhor como fazer o seu site aqui no Google Site. Vou dar continuidade ao vídeo. Paulo, mas aqui em título ele também altera. Assim, lá é uma forma mais, vamos dizer assim, mais direta de fazer e aqui é uma forma mais pente fino, uma coisa mais detalhada para você fazer o ajuste das fontes do título do seu site. Vou deixar aqui em 60, mais ou menos é como estava mesmo. Você pode colocar essa fonte em itálico, você clicando aqui em sublinhado e aqui você pode alterar a cor dessa fonte. Então, ela está branca, se eu quiser, por exemplo, eu posso colocar aqui... Vamos pensar aqui em uma cor, vou botar esse verde escuro aqui e ver o que dá. Está vendo? Como a foto no fundo é escura, o verde escuro não fica legal. Se eu tirar aqui, não fica tão bom também. Eu posso pegar e alterar aqui a cor da fonte. Vamos colocar aqui um azul claro. Também já fica um pouco melhor de ver. Acaba que, às vezes, o simples é melhor. Eu vou deixar aqui essa cor que nem um branco total, super vivo. E é uma cor, um branco assim, mais acinzentado. Eu posso colocar um link aqui, compre livros. Eu posso já direcionar para uma página de vendas. Por enquanto, eu não vou utilizar. Eu posso fazer também aqui o alinhamento desse texto. Colocar centralizado, colocar direita. Ou justificado, ou colocar centralizado. Eu posso apagar, excluir esse título. Eu posso clicar aqui nos três pontinhos. Ainda tem outros tipos de ajuste. Que seria ajuste na vertical. Eu posso colocar o espaço... Na verdade, aqui é o espaçamento entre caracteres. Caso tivesse um texto, mas aqui não tem texto. Não teria nem finalidade. Aqui também seriam outros ajustes. Taxado também. Não uso isso. E aqui você limpa toda a formatação do texto. Esse vídeo aqui, ele está ficando um pouco longo. A minha proposta é fazer vídeos curtos. Eu vou deixar aqui nos cards o link para a playlist. Onde você vai poder assistir todos os vídeos dessa série aqui. Inclusive o curso completo. E você também tem acesso a esse curso aqui. Essa aula completa também. Então eu vou fazer um corte aqui agora no vídeo. E aí você vai dar continuidade no próximo vídeo. Ok? Se você estiver gostando desse vídeo, dê um like. Um grande abraço. Sucesso!